E aí pessoal, aqui é o Francis, veja esse depoimento. Félix, tô aqui pra te agradecer pelo treinamento internet monetizada. Cara, eu tô só começando, comecei há pouquíssimos dias, nos últimos 15 dias que eu tô colocando em prática, e esse aqui foi o valor que eu atingi, R$ 1.700, limpíssimo na minha conta da Hotmart. Então eu tô muito feliz, cara, ano passado eu ganhava R$ 30,00 por dia, e agora eu tenho aí essa possibilidade de realmente transformar todo o meu 2021, né? A gente tá só começando, então eu tenho certeza que vai ser um ano incrível, graças ao treinamento, e também graças a mim. Mudar de vida, primeiro link na descrição. Então, a minha posição, Monarca, ela é diferente. O próprio Bernardo Kister, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cortou o Twitter dele, o que ele fez? Ele me processou. Aí falou, eu nunca xinguei o Nando Moura. Aí o Vitor soltou um vídeo sobre isso. Isso, eu nunca xinguei o Nando Moura. Aí, cadê as provas? O próprio Supremo Tribunal Federal censurou o Twitter dele. Só que a gente conseguiu. Porque eu não ofendo uma pessoa sem ter printado e sem ter demonstrado que ela fez isso antes, a priori. E aí, vocês viram, se você olhar no meu canal, tá lá, perdeu o processo. Aí você postou a audiência. Coloquei a audiência. Você vê a vergonha. E assim, um dos mandamentos bíblicos é não darás falsos testemunhos. E esse cara se diz cristão. E ele lá, difamando, injuriando, fazendo todo tipo de coisa e o juiz perguntando, você fez isso? Não lembro. Não me lembro. Não me lembro. Isso é bem tática da audiência. É canália, cara. É que nem o Lula. O Lula faz isso. Você assume. Você fez esse vídeo colocando o Papai Noel junto com o Felipe Neto? Fiz e foi da hora. Foi muito louco. E aqui, garoto esmerdinho. Assuma. Assuma. Assuma que me ofendeu, que me injuriou muito antes. que traiu todos os valores, todos os princípios para defender esse estelionatário eleitoral que hoje está na presidência da República. E gente de bem, cara, é crucificada por lutar pelas coisas certas, por cobrar coisas certas. E o povo está lá crucificando quem eleitou e não político. Mas, porra, eu sei bem o que tu pensa sobre o ano que vem, sobre as eleições, sobre um possível Lula e Bolsonaro. Mas eu vi também que tu se animou com a candidatura do Moro. Tu não tem cagaço, não, cara, de apostar de novo e errar de novo? Eu não estou apostando, cara. Qual a solução que você tem? Você vai votar no Ciro? Eu não vou votar no Ciro. Qual a solução que tem? Quem é que tem a possibilidade? Sérgio Moro. Eu prefiro que fosse Danilo Gentil. E Nando Moura vice, né? Mas assim, quem é que tem a possibilidade? Na real, é o Sérgio Moro. E se ele fizer cagada? Cobra. O papel da sociedade é cobrar. É cobrar, cara. Jair Bolsonaro, cara, eu tinha muita esperança. Muita esperança. A luz, no fim do túnel, era um trem. Mas eu tinha muita esperança, cara. Eu tinha muita esperança. Eu vinha, gente, feliz, cara. Vai dar certo. Quando esse cara ganhou, né, cara? Olha um alívio, cara. 16 anos da quadrilha petista assaltando a gente. Que alívio, cara. De poder ter um país melhor. De poder ter um país mais justo. De poder ter um país mais livre também, entendeu? Onde as pessoas pudessem prosperar. O que aconteceu, mano? E aí? Existe algo indicando que essa mudança vai chegar? Não tem. Ele é o sistema. Ele é a principal chave do sistema. Não é contra o sistema, cara. Ele não tá lutando contra os caras. Ele é a marionete dos caras. Por quê? Porque é um marginal. Porque o robô, na época que era deputado, os caras sentaram no colinho e falaram o seguinte. Ó, mano, você é um ladrão desgraçado. Ou você faz o que a gente quer, ou você não governa. E aí ele faz tudo o que o PT quer, senão o PT volta, mano. É isso. É difícil de entender? Na verdade, é bem claro isso daí. Só que eu tenho caráter, bicho. Eu vou falar. Por mais que meu canal esteja congelado há dois anos, eu vou falar. Como assim congelado? Congelado. Meu canal, eu acho que ele é o visto como párea do YouTube. Congelado. Meu canal não cresce um inscrito há dois anos. Eu estava até mostrando para um assessor seu. Sabe o... Está aqui até para o próprio YouTube. Olha só. Sabe o clipe da gengiva? O homem da gengiva imunda. Eu mostro aqui para vocês. 376 mil views. Que é bastante coisa. 70 mil likes. E aí, cara, você vê a estatística do vídeo aqui. Está sem conexão na internet aqui. Eu vou tentar ligar ela de novo. E aí diz o seguinte, olha. Quantas pessoas novas viram o seu vídeo? Está aqui eu mostro para você. Espectadores. Isso aqui é o YouTube, tá? Espectadores recorrentes. 211. Novos espectadores. Zero. Zero. O que é isso? Caralho. Por quê? Como isso é matematicamente possível. Olha aqui. Está aí. Você já pensou em criar um canal novo? Olha aqui. Zero. Então você é visto como um párea pelo YouTube. Eu sou visto como um párea pelo YouTube. Com certeza. Ou seja, você está dentro de um Shadow Bang. Você é banido do YouTube. E o seu conteúdo não será exibido para nenhuma nova pessoa. E aí, quando você vê o Felipe Neto, você entra lá na página inicial do YouTube. Recomendado. Felipe Neto, você não tem nem interesse. Você não é isso. Hoje eu vou fazer um Minecraftzinho. Hoje eu achei divertidinho. Hoje tem um cachorrinho novo que eu consegui conquistar. E se inscreva no canal. Então, é contra isso daí, contra essa... Isso daí, para mim, é um cerceamento da tua liberdade de expressão. Exato. Tá ligado? Inclusive, esse é um bom tópico. Porque, bom, as grandes corporações de mídias sociais, elas estão dominando aí. E elas estão cada vez mais inteligentes na forma com que elas censuram o conteúdo. Elas têm com os bots cada vez mais inteligentes, uma inteligência social cada vez mais eficiente para selecionar exatamente o conteúdo que eles não querem e apagar imediatamente da internet, entendeu? E eles meio que dominam a praça pública digital. Ou seja, hoje, se você quiser ter voz de verdade, se você não estiver dentro de uma dessas grandes corporações de mídias sociais, fudeu. Você não tem voz. Você está limitado de se expressar, entendeu? E cada vez mais o YouTube e as outras plataformas estão censurando mesmo muitos conteúdos. Inclusive, eu não sei o que olhar digital fez, entendeu? Não faço a menor ideia. Mas foi banido o canal dos caras, entendeu? Tipo, do YouTube. Foi deletado. Cara, eu acho isso extremamente errado, sabe? Eu acho que eu tenho o direito de ter a minha opinião. E eu acho que eu tenho o direito de ser recomendado para outras pessoas, para que as pessoas possam discordar de mim e qualquer coisa. Eu não acho legal o que o YouTube tem feito com o meu canal. Um clipe desse, cara, a gente passou uma semana gravando, que é um clipe para ser divertido, para todo mundo rir, você está entendendo? E aí, um clipe com quase 400 mil visualizações, zero espectadores novos, eu acho ruim. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de expressão. Agora, assim, eles têm que entender, eles têm que entender, cara, que isso não é um conteúdo absurdo. Eu não estou fazendo um conteúdo nocivo, pelo contrário, eu só estou expressando aquilo que eu penso. Agora, existem conteúdos, sim, nocivos. Existem pessoas mentindo para que as pessoas, por exemplo, não tomem vacina. Existem pessoas mentindo para fazer com que você caia em um esquema de pirâmide, um esquema de roubo de dinheiro e tal. Isso tem que ser coibido. Ou sites de, sei lá, sexo pesado, qualquer coisa do tipo, eu acho que isso tem que ser coibido de alguma maneira, entendeu? Então, assim, tem que ter...